Caralho, o que que chegou aqui hoje? Simplesmente O ad que vocês arrumaram pra mim, moleque Olha a quantidade de ketchup e rice que eu ganhei, moleque Simplesmente o chat O chat virou meu assessor, moleque Olha isso, mano Pô, essa aqui é coisa de maluco, tá? Veio com cebola caramelizada Tá comendo essa brincadeira? Ih! Caralho! Eu nunca comi esse aqui, tá? Pô, tipo assim, vou ser sincero Era pra ter mais um aqui, né? Só que a dona Beatriz já puxou um hoje pra comer Aqui, ó Obrigado Obrigado, Heinz Muito obrigado, Heinz Tamo junto, mandando a cartinha do entretenimento lá Oi, Cazé, tudo bom? Tudo bom, caralho, óbvio, né? Mandaram 70 ketchup pra mim Não sei se você sabe, mas esse ano vamos falar de naturalidade E quando pensamos nisso, só uma pessoa vinha à mente Casimiro, caralho Caralho Naturalmente, idiota Ficamos muito empolgados com essa parceria porque vemos que nossa conexão é real Nas lives você age de forma natural Fala o que vem à mente e não tenta fingir ser algo que não é E a gente também, sabe? Caralho, é verdade isso, tá? Inclusive, o ad da Heinz saiu num bagulho que foi uma sorte, né? Um moleque perguntou uma parada e eu falei, pô Muito obrigado Será uma jornada incrível cortar contigo para nos aproximar do nosso público E para ressaltar que naturalidade e sabor é com Heinz E que é melhor que Heinz e Casimiro ninguém faz Ô, calma aí Heinz, falo por você Melhor que Heinz ninguém faz Agora o Casimiro, aí é complicado, viu? Pô, como de Deus Aí calma aí também Eu não quero entrar nessa briga, né? Eu não quero entrar nessa briga Vamos lá? Esperamos que esteja animado como nós pela estação E é claro Que não iríamos testar só na vontade Essa caixa vai recheada com produtos Heinz para você desliciar muito Decativo tradicional Saborizados de picles de bacon e cebola caramelizada Os apimentados A mostarda, a maionese e o barbecue Nossa senhora Para colocar no hambúrguer, na batatinha, na pizza Onde mais a imaginação permitir Ai, pô Eu mandei, cara Moleque Que sacanagem Eu fiz aqui, né? Eu fiz aqui Olha só, velho Eu fiz aqui o tweet O tweet de milhões O tweet de milhões Falando, chamando a galera Para participar da ação, né? Que na verdade foi um corte, né? Da minha live Moleque, os moleques mandaram as fotos Isso aqui vai me destruir, velho Os moleques mandaram as fotos nesse calibre aqui, tá? Aqui Aqui Olha a maldade Olha a maldade No olhar Olha a maldade Meu Deus Olha aqui Olha a canalha Milena Falcão Canalha Pô, o que é isso aqui? É queijo imparado? Meu Deus E tacou, hein? E não poupou, viu? E não poupou Eu gosto disso Eu gosto disso aqui Olha lá Meu amigo Tacou na batata Faltou uma Faltou uma carninha aí, né? Faltou um negocinho também Que vai muito bem com o barbecue Nossa Olha Olha, olha, olha Olha a canalice, cara Moleque, cara Eu tô Eu fiquei tipo assim Eu falei lá com a galera Eu falei Pô, rapaziada Tem que ver lá o tweet que eu fiz Se ficou satisfatório lá, né? Pra Heinz Porque Eu não sei se a galera vai mandar um bagulho maneiro, tá ligado? Eu não sei Só que a galera, tipo assim Os moleques O Rodrigo, por exemplo O moleque fez uma foto de Porra De milhões Se isso não ficou Se isso não ficou Não sei o que que é não Então Aqui Aqui O moleque faz o ad E fez a minha tática Olha a minha tática aqui Já falei dessa tática Pega o ketchup Heinz Rrap Aqui no canto No canto do prato Isso aqui não é um prato, né? É uma bandeja, né? Mas tudo bem Imagina que essa bandeja esteja Completamente higienizada Seguindo todas as normas, né? E aí você pega o hambúrguer E dá a chuchada Tá ligado? Essa Essa é infalível É a melhor que tem Olha lá Olha lá Olha o Danilo Galhada aqui Meu amigo Não poupou não, tá? Chegou legal Ih No pastel Poupou pastel, meu fraco Deus do céu Isso aqui Tô colecionando, tá? Tô colecionando Que isso? Batatinha e linguiçinha No capricho Pô, eu tenho Eu tenho um seguidor Que é só Só maluco da cabeça Olha lá Olha lá Nossa Não poderia ter feito isso agora Não poderia ter feito esse ad agora, Heinz Olha o boi mugindo, ó Meu amigo A galera do chat Esse ponto agrada o chat? Esse ponto agrada o chat? Pô, esse ponto me agrada, tá? Olha lá Ó, ó Não, isso aqui é brincadeira Isso aqui é Ele pegou no Google essa imagem É impossível que ele tenha fotografado isso, velho Que que é isso, cara? Esses moleques tão maluco Esse aqui foi o primeiro, tá? O Pedro Marek Pedro Marek Tu é gênio Gênio Pedro Marek é gênio Ó Não, isso aqui é brincadeira, pô Até tu achar que o cachorro quente É uma loucura Porque ele tampou De ketchup, mostarda e maionese Meu amigo Gabaritou Gabaritou Isso aqui é uma loucura Pô, que foda é essa, cara? Que que é isso aqui, cara? Porra Mais com arroz, cara? O cara fez um molho rosê desconstruído E pra cá, pra baixo, irmão? Aqui só tem loucura Ah, não! Pô, isso aqui é sacanagem Esse cara não mora no Brasil, né? O Léo Essa foto não fala português, pô Olha o calibre dessa batata Batata parece uma régua de colégio, pô Isso aqui é sacanagem, pô Olha isso aqui É brincadeira, pô Caralho Olha Brincadeira, hein, cara? Que susto Eu tenho medo de aparecer Caralho Olha Olha a foto do cara, hein? Pô, Bobo Reato Vocês Cara Vocês produzem Tá ligado? Vocês produzem, irmão Ó Mais, muito obrigado, viu? Muito obrigado Pela confiança, né? Muito obrigado Eu tô vendo aqui Meu Deus Tem muito mais, cara Tem muito mais É porque não pode, pô Pô Olha lá Meu Deus Que isso, Brasil? Olha isso aqui, mano Não precisa sacanagem Olha isso aqui Olha isso aqui, velho Hambúrguer de gorgonzola com rúcula E rãs Olha só Aqui Pizza Toma, ali Tacou rãs em cima da azeitona Meu Deus do céu Isto é uma loucura Meu amigo Isso aqui Pulled pork O popular porquinho desfiado Agrada? Agrada? Meu Deus do céu Isso aqui Que que é isso? Dayona Eu queria saber o seguinte, cara Não, isso aqui tá Isso aqui tá feio, tá? Tá feio O rãs tentou salvar Mas o cara tacou aqui Mas, tipo assim Pô, pelo jeito que o cara fala Pulled pork Passa uma credibilidade muito foda Aqui Pô, pulled pork, moleque Isso aqui é sacanagem Esse é clássico da madrugada O mistinho Ai, papai Mistinho de papai É muito bom Pô, isso aqui é o que eu pratico Pô Retineiramente Ah, e por aí vai, né, pô A Sharon Cara, que loucura Cara, maionese na pizza Vocês consomem? Ana Beatriz usa maionese na pizza Ei Esse aqui É muito foda Esse é muito foda Nossa senhora Esse é estrondoso E o Pedro Certeza de Bate ali Aqui, ó Aqui Esse aqui foi o segundo Que apareceu Omelete com tudo que tem direito Inclusive que é tipo maionese rãs Nossa senhora Bom, chega, chega, chega 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 Coxinha, chega Acabou É isso Pô, muito obrigado a todo mundo Que participou E pode participar ainda, hein E pode participar ainda Porque tem mais Tem espaço pra geral Muito obrigado, rãs Pô, isso aqui Vocês estão de brincadeira Deixa eu no pote do pai Que eu vou realizar Tá